Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro trazendo mais um vídeo para o canal. Dessa vez eu vou estar trazendo mais um episódio dessa série de como eu estou criando se eu foguei vídeos nem de Tubs. Eu vou estar trazendo agora o episódio de como criar sua câmera, objetos e tals aí. Tá, bora. Antes de tudo eu queria falar que eu estou reagravando o vídeo. Porque a primeira parte não deu certo. Então, tá, eu estou reagravando. Eu fiz algumas alterações, mas não tem nada de mais. E... tá, né? Bora fazer logo esse negócio. Porque eu já não tenho mais para paciência não. Vou adicionar aqui um Void de Away que é com o don't deixar download para ele não se destruir. Vou adicionar agora aqui um Public... Ou, Public é um... Void de Update, né? Tá, adicionar aqui um Void de Update, vai ter... Esse Void de Update, a gente vai vir aqui. Vou ver aqui no Player. Vou copiar esse aqui. Copiar esse aqui. Não, só copiar esse aqui que é para poder fazer mais fácil. Porque aqui já tem, então... O... Meu Deus. O BJ. Isso vai ser chato, velho. Tá, uma coisa que a gente vai fazer agora, a gente vai criar aqui só um... A gente criou um Public Game Object. Eu vou usar um Public Game Object. Eita. Agora... Câmera. Tá. Esses dois objetos vão ser... Eita. Câmera... Vou botar um V aqui. Ó, aqui. Esses dois objetos vão ser... Nossos objetos. Né? Era meio óbvio. Ó, esse negócio aqui, se eu não tiver ganhado nada, peraí. Ó, aqui é o 0 e aqui é o 1. Aqui vai ser a câmera de visão. Nossos objetos desativam. Nossos objetos ficam True. E aqui... Bota a nossa câmera de visão. Se por algum motivo. Tá. Agora tá certo. Não vai ser isso. Isso aí... GameObject. Não, peraí. O que é esse GameObject. 5. 10. Ah, peraí. Agora tá aí. Eu lembrei do código. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá, a gente vai criar aqui a nossa... Câmera... Peraí, eu troquei. Eu troquei. Mano, a câmera tá aqui. Lampé. Mano, eu juro, vai dar certo. Se não der certo, eu não sei o que diabo vai dar certo. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Vou criar aqui uma tag chamada Lanterna. Pronto. E agora eu vou criar uma tag chamada Câmera V. A gente vai pegar a nossa câmera. E vai colocar. E vai remover esse aqui. E a gente vai vir na nossa manteiga. Vai pegar a nossa manteiga. Ah, habilitar ela, né? Tem que habilitar. E pronto. Ah, e uma coisa que... Eu não sei se eu ensinei. Ah, não. Não ensinei. Mas tipo assim, pra fazer isso aqui, essa câmera... É... Mano, eu tô regravando. Então, ó. Pra fazer essa câmera... Tu cria e usa um cubo. Depois tu vai criar um plano. Depois uma câmera. Câmera. Depois que tu fizer isso, tu vai criar um New Render. Vai vir na tua câmera e vai pôr o teu render bem aqui, ó. Depois tu vai aplicar esse teu render no teu plano. E vai fazer isso, já. Vai tá criado. Depois você só ajusta aí. Ah, eu já fiz isso aqui. Eu não quero precisar ensinar de novo. Como é uma câmera de visão noturna, eu não quero deixar essa aqui verde. Pronto. Eu sou um efeito bem... Asverdeado. Tá, deixa eu ir ver. Verde. É claro que depois que você fizer isso, você vai aplicar pra todas as suas cenas, tá? Desde a militância que eu venho na célula terno, a gente vai ver no menu. Quando chegar aqui, provavelmente... Vai ser só um objeto. Que é o que é pra tá acontecendo. Aí, ó. Tá com a lanterna. Câmera... Aí, galera! A gente conseguiu fazer! É, né? Tá. Ah, mano. Fazer jogo muito chato, velho. Porque, tipo, você é bug atrás de bug que tem que ir arrumando. Tá, deixa eu ver aqui. Você vai agora. Eu vou mandar lá uma câmera direitinho pra ele cantar e papapá, pra ficar bonitinho e top. Tá bom, mas eu vou ajeitar ele e é isso. Falou, tchau. 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 Tchau.